Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre a base da Vult, base fluida da Vult, então por isso que estou assim com essa pele limpa. Eu vou colocar essa faixinha aqui pra não sujar o cabelo. Pra gente começar essa resenha de uma base que é polêmica. Eu gosto de colocar essa faixinha porque dela segura bem o cabelo, não fica caindo. Porque tem gente que tem agonia de assistir vídeo com o cabelo caindo e eu também não gosto porque gruda tudo aqui. Por que eu falei pra vocês que essa base é polêmica pra quem não acompanha tantos canais ou pra quem ainda não viu tantos vídeos, é uma base polêmica porque tem gente que ama, tem gente que odeia, tem peles que ela dura, tem peles que ela não dura nada. E eu já deixei spoiler pra vocês na capa do vídeo de como ela se comportou na minha pele. Ela é uma base que vem nessa embalagem aqui, aqui diz que é uma base fluida, com toque aveludado, disfarce óptico. É uma embalagem toda pretinha, assim, e com o conta-gotas. Vem 20ml, o que é uma quantidade um pouco menor do que normalmente vem em bases. E ela é assim ó, bem líquida ó, bem fluida. Deixa eu pegar aqui ó, bem líquida, bem fluida. É uma base que faz muita sujeira, muito fácil de derramar, já derramei na roupa, já derramei no chão. Então assim, a aplicação dela é fácil, não aplicar na pele mesmo, ela é uma base fácil de aplicar, mas ela é fácil de fazer bagunça também. Eu acho a cobertura dela de leve a médio. Eu já vou puxar o zoom aí, vamos aplicar pra vocês verem como que fica, mas eu acho uma base bem de cobertura leve a média. Tipo, não é alta cobertura. Baixei um pouco a luz ali pra vocês verem a realidade, ó. Isso aqui são as manchas vermelhinhas que eu tenho aqui, é uma espinha. Naqueles dias aqui são mais sardinhas, ó, manchas. Eu aplico com pincel kabuki, não gosto de aplicar com esponja porque eu acho que a cobertura diminui bastante. Eu pego aqui o produto, bingo, que eu acho que é a forma que a base rende mais do que eu aplicar no pincel. E com o pincel eu vou dando batidinhas assim, ó, gente, sem espalhar muito porque senão a cobertura se vai. O cabelo já grudou. Ó, vocês viram aqui onde tinha as manchinhas, como já cobriu um pouco. Ó, a espinha aqui é mais vermelhinha. Cobre também. Vou passar aqui na olheira. Nariz. Ó, vocês conseguem ver que o que é, assim, manchinha mais leve, é, vermelhidão, essas coisas ela cobre. A espinha aqui já deu uma amenizada, se fosse pra sair assim, ó, olheira. Vamos dar uma distanciada pra vocês verem de longe, ó. Olheira aqui, tipo, dá uma camuflada, mas também não é nada demais. Precisa um pouco de corretivo. Se a sua olheira for mais roxa, se for mais azulada do que a minha, vai precisar de mais corretivo. Eu já saí, assim, só com uma camadinha, assim, tranquilo, bem dia a dia. Mas, ó, é uma cobertura, como eu disse, leve, a média. Eu apliquei desse outro lado, enquanto vai secando aqui, pra depois a gente fazer o teste de transferência, eu vou falando de outras coisas pra vocês. Pra quem tem pele oleosa, ou mora num lugar muito úmido e tem pele oleosa, né, com esses dois fatores, eu acho que essa base não vai durar tanto assim. Na minha pele, que a minha pele no verão ou nos dias, assim, mais quente, ela tende a ser mais oleosa. Em dias mais frios, ela é uma pele normal. Ela não fica nem oleosa, nem ressecada. Nos dias que eu testei, que ela, assim, que é que tava mais quente, meu clima é que não é úmido, mas, quando tava mais quente, ela dura de 5 a 6 horas. E, então, eu acho que pra quem tem pele muito, muito oleosa, que não é o caso da minha, uma pele oleosa, assim, oleosa, não é que ele, oleosidade em excesso. E ela é oleosa mais aqui, ó, bem nessa região que eu tenho os poros mais abertos. Abertos não, né, tudo poro é aberto. Mais dilatados nessa região aqui. Então, ela dura aí de 5 a 6 horas. Quem tem pele muito, muito oleosa, mora no lugar quente, úmido, eu acho que ela não vai durar tanto. Não é... Eu acho que não seria a base pra esse tipo de pele. Agora, na minha pele, num dia frio, pele normal, ela dura de 10 a 12 horas tranquilo, sem tá retocando, sem sair. Ela não sai em região nenhuma. Então, ela dura muito. Pra quem tem pele seca, eu acho que é uma base muito boa, porque ela fica sequinha na pele, mas não fica nada, assim, repuxando. Não fica aquele mate em excesso, que pra quem tem pele seca, às vezes, é uma situação ruim. Não senti cheiro nessa base. Queria ver se ela tinha cheiro, pra quem é sensível com cheiro. Não senti cheiro nenhum. Acho que com cheiro ninguém vai ter problema. Ela é uma base que custa de R$25 a R$40, depende muito de onde compra, da região de compra. Eu sei que tem lojas online que vendem aí a R$25 ou R$29. Em lojas físicas, eu aqui peguei R$37, então vai variar muito de região pra região, mas é na sua faixa de preço, R$25 a R$40. É uma base que eu acho muito boa pra pele madura, pra quem já tem, assim, mais linhas de expressão, que tem mais linhas nessa região aqui, nessa região aqui de bigode chinês, na testa, porque ela quase não acumula, por ela ter essa textura fluida, essa textura, assim, bem leve. Então, eu acho muito bom pra esse tipo de pele. E a minha cor nessa base é a cor 4. Deixa eu ver mesmo se é a cor 4. É, é a cor 4. Ela tem sete cores, ela é numerada, assim, de um, dois, três, quatro. Não sei se vai dar muito certo pra pele negra, eu acho que não tem tom pra pele negra. Pode ser que pra pele bem clarinha até que tenha, porque o meu tom é o 4 e normalmente eu uso tom de base médio. Então, deu certo. Não achei que ela oxidou na minha pele. Pra algumas pessoas, eu sei que reclamaram que achou que a base oxida. Na minha pele, eu não achei que ela oxida. O número 4 deu bem certinho. Eu vou deixar aqui no box de informações listas de cores que eu uso em outras bases pra vocês terem uma noção, mais ou menos, se alguém for comprar e tiver o tom parecido com o meu. Vamos fazer o teste de transferência, agora que a gente deixou secar. Ó, o papel está aqui limpinho. Eu vou aplicar desse lado aqui que eu apliquei primeiro. Não saiu nada, ó, gente. Base bem de longe. Vamos aplicar nesse que a gente aplicou segundo. Também não saiu nada, ó. Eu vou baixar aqui toda a luz. Não vejo quase nada, tipo, é mínimo. Eu achei que transferência é quase nada. Ela fica bem sequinha, assim, na pele, confortável. Nesse momento que a minha pele está normal, eu não aplicaria pó. Mas, porque ela está sequinha, sabe? Ela quase não transfere. Então, eu acho que pra quem tem pele normal, pele seca, não acho que precise pó. Ó, no geral, gente, eu gostei muito da base, da textura, da duração. É uma base que quando acabar, com toda a certeza, eu vou comprar de novo. É um tipo de base que eu gostei muito. Eu já testei a do Boticário também. Eu ganhei uma amostra que já deu pra mim usar umas 4, 5 vezes, que é nesse formato, assim, de base fluida, conta gotas. Eu gostei muito dessas texturas de base. Elas são mais chatas, porque, assim, são fluidas, assim, tá cuidando, porque suja muito. Mas eu gostei muito do acabamento que dá na pele. Ela dá uma cobertura, mas fica levinha. E, com certeza, eu vou comprar de novo essa aqui, acabando. Só eu acho que é uma base que não rende muito. Essa base aqui, eu acho que eu tô usando ela, o quê? Um mês e meio, dois. E eu acho que ela já tá na metade, assim, então ela não rende muito, sabe? Pelo valor dela. Mas eu gostei muito da textura, de tudo da base. O teste da água, gente, eu não vou fazer pra vocês. Eu já fiz em algumas bases, mas não é um teste que eu trago com frequência. E deixando aqui pra vocês, daqui pra frente, eu não vou trazer mais o teste da água. É um teste que eu acho meio sensacionalista demais. Eu não acho que ele simboliza ou você consegue ver realmente o efeito de resistência de água pra quem sua. Que é um teste que o pessoal faz pra tentar ajudar quem sua muito no rosto e tal. Quem sua aqui assim no bigode. Então, eu não acho que é um teste que vai ajudar ou não. Porque eu tô jogando água aqui, né, em cima do produto. E quando você sua, o produto tá vindo, o suor tá vindo de dentro pra fora. E a água eu tô jogando, né, aqui em cima. Então, eu não acho que é um teste relevante. Posso falar pra vocês nessa questão se a base dura ou não com suor? Porque eu não suo no rosto. Eu posso estar num calor de 40 graus que eu não suo no rosto. Então, é uma coisa que eu não consigo ajudar vocês. Então, esse é o vídeo dessa base aqui que eu estou amando, gostando muito, muito mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa base, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!